E a Mariana parece que encontrou uma adversária à altura e pode tá aí perdendo o seu paiinho. Mas o curioso é que eu não tô falando da Sandra não, eu tô falando é da Maria Santa. Bom, pelo menos é isso que a Mariana acredita. Ela acredita que a Maria Santa tá voltando pra atrapagar e atazanar seu casamento. Afinal de contas, ela tá arrumando briga com o sobrenatural. Pois se você estiver aqui, Maria Santa, venha você acender essa vela, que eu não aguento mais. Quem será que vai ganhar essa briga, essa discussão? Mas aliás, a Maria Santa tem que se mancar também, se for verdade que ela tá aparecendo ali como fantasminha. Afinal de contas, Padre Santo falou lá no casamento, até que a morte nos separe. Ih, Maria Santa morreu? Pedro e Mariana. Mas a novela não foi só isso, a gente vai falar sobre isso também. Mas a gente também tem que falar do José Venâncio, que eu tô aqui ó, desde o início da primeira fase, falando pra vocês o quanto o sujeito é um picareta, o quanto o sujeito é um falcatrua. E aí eu vou mostrar a versão lá de 1993 e vamos comparar com a versão aqui de 2024 e a gente vê qual dos dois é mais tóxico. Eu, sinceramente, eu não sei qual dos dois é mais pilantra. Talvez o atual, porque o atual, ele adora se pagar certinho, de ético, de bom moço, quando na verdade é um baita de um duas caras. Seu José Venâncio tem que aprender muito com o Heriberto. Esse sim merece todo o nosso respeito. E o JP, parece que agora todo mundo quer se meter na vida dele, né? Mas será que as pessoas têm razão em se meter na vida dele ou não? Ele é livre, afinal de contas, é um homem adulto, tem sua fazenda, faz seu sustento. Será que ele deve ouvir os outros? Afinal, agora que ele encontrou o seu grande e único verdadeiro amor, quer dizer, talvez não. Mas a Sandra pode finalmente mostrar o caminho da felicidade pra ele? As pessoas querem morar? Será que isso é ciúmes? Mas bora então falar sobre esse capítulo da novela Renascer, que trouxe muitas curiosidades e muitas coisas diferentes em relação à primeira versão lá de 1993. Vamos comparar essas duas versões e bater aquele papo que você já sabe. E eu quero falar justamente sobre o Padre Santo. A gente viu aquela multidão totalmente triste em uma última homenagem ao Padre Santo. E dessa vez, o José Inocêncio pôde ir no velório, pôde ir no enterro do Padre Santo e pôde beber o padre. Ou seja, tá liberado você que quer beber alguém e ver um padre da cidade, da sua paróquia morrendo. Você pode beber o padre, se é pecado ou não. Se for, depois ele que se entenda lá no céu. E a Teca, sempre ela, finalmente resolveu dar as caras e ligar pra Bubba. Lá na versão original, ela também ligou pra Bubba. Responde, garota, é você que tá falando. Não, não é eu não, obrigada. Teca, não desliga. E depois a Bubba ficou por horas ali segurando o telefone, esperando uma ligação da Teca. Dessa vez, foi a Bubba que atendeu, mas ela ficou enrolando pra falar. O Venâncio se aproveitou, pegou o telefone e começou a falar com ela. Afinal de contas, por muito pouco, a Teca acaba não abrindo a boca pra falar da relação do José Venâncio com a Eliana. E isso que foi só um flashzinho. Lembrando que na primeira versão, a Teca nunca pegou o José Venâncio beijando a Eliana. Mas isso não quer dizer que o José Venâncio não tenha ficado com a Eliana. Muito pelo contrário. Até porque os dois chegaram a ter um casinho. Ou posso dizer que é um caso, afinal de contas, a Eliana oficialmente era casada. Enfim, eles tiveram um flashback, mas enquanto o José Venâncio tava com a Bubba. Dessa vez, a Teca pegou. E como ela tá birrenta com o José Venâncio, vai usar isso contra ele. O mais louco é a Teca e a Bubba culpar o Venâncio por toda essa situação da Teca ter fugido. Sendo que quem fez a besteira foi a Teca. Mas a Bubba adora passar pano pra Teca, que é impressionante. Por que você não vai atrás do seu cego? E com quem te prender naquê? E essa relação é muito diferente com a versão de 1993. Onde a Bubba jamais, mas jamais falaria algo que contrariasse o Venâncio. Até porque a Bubba lá atrás era completamente dependente do Venâncio. E por isso, ele só dava paulada, paulada. Era só lapada. Atrás de lapada tava nem aí pra felicidade da Bubba. Tanto é que ele não tava nem aí pro sumiço da Teca. Se você soubesse quantos problemas eu tenho na cabeça pra resolver, eu não tenho paciência nem tempo pra ficar discutindo a Teca com você. Mas mesmo a Bubba, não sabendo de toda essa situação, acabou mandando o Venâncio embora de casa. Lembrando que isso jamais aconteceria na primeira versão. A Bubba é completamente dependente emocionalmente do Venâncio. E aí, qual que foi a primeira coisa que o Venâncio foi fazer? Ele foi direto pro colo da Eliana. Mas ué, ele não falou que amava a Bubba? Que não sentia mais nada pela Eliana? E aí, na primeira oportunidade, ele foi dormir com a Eliana? Ah, é muito cara de pau. Rio João Pedro. Agora deu que todo mundo quer se meter na vida do garoto. Primeiro foi o Deocleciano, depois foi a Zinha. Mas tudo isso nasceu após o JP levar a Sandra pra almoçar o jantar. Eu acho que foi jantar, ou foi almoçar, enfim. A Sandra pra comer e conhecer o pessoal da sua casa, a Zinha, o Deocleciano. Conhecer a Morena. Conhecer todo mundo. Afinal de contas, o JP é um rapaz respeitador. Então ele quer mostrar a sua família pra ele. Mas o Deocleciano vai correr lá pro José Inocêncio e contar tudo pra ele. E é claro que o Painho não vai gostar nada, nada disso. E aí, eu faço uma pergunta pra vocês. Você acha que o Painho não gostou daquela situação? Porque a Sandra é filha do Egídio, que é uma pessoa perigosa, inimiga dele. Ou porque o Painho não pode ver o João Pedro feliz, que isso incomoda ele. Pra mim, essa última opção é justamente a opção que mais se encaixa naquela situação. Pra mim, o Painho não tá nem um pouco preocupado com o Egídio. Pra mim, o Painho tá preocupado mesmo em ver o João Pedro feliz. E se o João Pedro tá feliz, isso irrita demais o José Inocêncio dentro da trama. Outra pessoa que se mostrou bastante incomodada foi a Mariana. Porque, pelo visto, parece que, na verdade, quem ela gosta mesmo é o João Pedro. Então, porque ela se casou com o José Inocêncio, será que ela queria dar o golpe? Será que ela queria ser a patroa? Então ela pensou, hum, se eu posso casar com o patrão, com o chefão, pra que eu vou casar com o filho? Então eu vou me casar com o velho, porque daqui a pouco o velho bate as botas e eu fico com tudo isso aqui pra mim. É o que parece ser. Afinal de contas, a Mariana ainda não esqueceu o João Pedro da cabeça. Se a Mariana tá pensando demais aí no João Pedro e sentindo até um certo ciúmes de uma relação que poderia ter com ele, lá em 1993, isso ocorreu? Ocorreu também, e também ocorreu o Zinho barra Zinha, ouvindo do próprio João Pedro, que ele ainda tem seu coração guardado, guardadinho para a Mariana. Então, se eu fosse o painho, eu logo aceitaria esse relacionamento do João Pedro com a Sandra, justamente pra ele esquecer a Mariana, porque ele ainda não esqueceu. Aliás, em 93, o José Inocêncio trouxe a professora Lu justamente pra se relacionar com o JP, e assim fazer ele esquecer de vez a Mariana. Ou seja, o painho tá preocupado, então se ele tá preocupado, deixa o homem namorar a Sandra e fica tudo em paz. E a Maria Santa? De novo voltou a novela fazendo mais uma aparição. Muita gente diz, a Maria Santa tá demorando pra aparecer, na primeira versão aparecia toda hora. Não, toda vez que aparecia a Maria Santa lá em 1993, aqui no capítulo equivalente aparece igual. Então, as mesmas vezes que ela aparecia em 93, apareceu agora em 2024. O curioso é que dessa vez a gente viu umas coisas mais sobrenaturais, como por exemplo, a Mariana morrendo de medo ao ver a vela acesa da Maria Santa novamente. Quem não ia simplesmente morrer de medo? Afinal de contas, você acorda de madrugada, vai no corredor e de repente a vela tá acesa. Agora, eu não sei o que é mais bizarro de toda essa história. A falecida indo perturbar o casamento lá da Mariana e José Inocêncio. Ou a Mariana morrendo de ciúmes da Santinha. Na verdade, a Maria Santa não tá indo lá perturbar, né? Ela só vai lá dar uns recados pro José Inocêncio. E quem tá com ciúmes é a Mariana. Ou seja, a Mariana tá criando ali um inimigo imaginário, um inimigo fantasma. E ela sabe que o José Inocêncio nutre um amor enorme pela Maria Santa. Sem contar que ela é mãe dos quatro filhos, a Inácia também vai apoiar muito mais a Maria Santa, mesmo falecida, do que a Mariana. Então ela vai entrar numa confusão pra lá de trash. O mais curioso é pensar que muita gente ainda tem ciúmes de gente morta. O que chega a ser uma verdadeira loucura. Aí eu te pergunto, você acha que vai ter essa cena entre a Mariana e a Maria Santa? Imagina discutindo e brincando por causa de José Inocêncio ao melhor estilo ghost? Agora, uma coisa que eu sei é, a Mariana sente ciúmes do João Pedro, sente ciúmes da Maria Santa, mas ela não sente ciúmes do painho. Tem que sentir também esse ciúmes. Será que ela gosta realmente do painho ou tá lá apenas pela bufunfa, pelo dinheiro? Porque até a Inácia vai perceber que ela tá, ó, de olho no João Pedro. Apesar que a Inácia é meio que uma futriqueira, né? Porque todo mundo vai fazer mal pra um, que vai fazer mal pra outro. Ninguém presta pra ela, é a maior confusão tudo isso. E quem também tem que tomar bastante cuidado é o Guto, né? Porque se o Guto não ficar ligeiro, o Damião vai tá mais ligeiro do que ele e vai pegar o chifre que ele tá colocando na cabeça dele e vai meter, ó, bem no meio do bucho. Eu sou uma mulher muito bem casada. Gente, isso eu não sou. Mas nem por isso é pecado se conversar. Não é mesmo, Damião? Não. Pecado é outra coisa. Então é bom tomar muito cuidado, seu José Augusto. Lembrando que na primeira versão, essa relação era muito mais explícita. Agora a pergunta que fica é, será que Mariana vai trair o painho com José Inocêncio? Isso vai ficar pra um próximo capítulo. Mas comenta aí o que você achou do capítulo da novela Renascer. Deixa seu comentário aqui, que a gente acaba fazendo esse debate, conversando bastante sobre esse último capítulo da novela Renascer. Bom, vou deixar dois vídeos aqui sobre novelas, caso você tenha interesse de assistir. Então até a próxima novela e os sedentos por spoilers. Fui!